Muito obrigada, Sr. Presidente, senadoras, senhores senadores. Sr. Presidente, eu, da mesma forma, venho à tribuna nesse momento para fazer um balanço sucinto do que ocorreu e ainda, infelizmente, tem ocorrido no Brasil nesse ano de 2017. Um ano que, como dizíamos, já desde 2016, quando arrancaram uma presidenta democraticamente eleita no Brasil, que seria 2017 e os subsequentes, com a permanência de Michel Temer na presidência da República, seria a efetivação do golpe que tanto falávamos, Sr. Presidente. E a realidade, infelizmente, lamentavelmente, tem mostrado que nós tínhamos razão. Porque, quando falávamos do golpe, não é porque o objetivo da maioria parlamentar formada no Congresso brasileiro era de simplesmente trocar o mandatário da nação ou a mandatária da nação. Não. O objetivo era trocar o mandatário ou a mandatária por um presidente para que ele pudesse aplicar uma pauta extremamente recessiva e nociva aos direitos do país e aos direitos dos nossos trabalhadores e trabalhadoras. Eu não poderia, Sr. Presidente, deixar de registrar mais uma vez, e o tenho feito com muita frequência, o fato de que tudo isso que nós dizíamos foi confirmado, em poucas palavras, em pouquíssimas palavras, pelo senador, hoje líder do governo no Senado Federal, senador Romero Juca, que durante o período do tal impeachment, porque, veja, tiveram que fazer o impeachment, senador João Alberto, porque não encontraram nenhum apartamento com 50 milhões de reais de propriedade da presidente Dilma. Não encontraram e não conseguiram gravar nenhuma mala com dinheiro indo para cima e para baixo. Não conseguiram encontrar nada contra a presidente Dilma. E fizeram o quê? Abriram impeachment de uma denúncia, que foi uma denúncia feita por um partido, pela qual pagou 40 mil reais, que, aliás, o ex-candidato a presidente desse partido, senador também da República, eu me refiro ao senador Aécio Neves, esse sim, hoje, todo enrolado com a justiça brasileira, porque teve não apenas denúncias contra eles, mas provas, provas contundentes e irrefutáveis. E aí eu quero dizer que me admirei muito quando, nesse final de semana, senador Hélio, eu li uma entrevista do nosso colega senador do PSDB, até ontem, presidente nacional do PSDB, o ex-quase-presidente da República, dizendo à imprensa que foi vítima de uma armação. Então, quer dizer que tudo aquilo é montagem? Um primo seu, um parente seu, recebendo dinheiro em uma mala e levando para uma pessoa, e que levou para outra pessoa, dinheiro que foi parar na conta de um outro senador, e que isso é tudo armação do Ministério Público? A sua fala, a sua fala dizendo o seguinte, que tem que ser alguém de confiança, alguém que, antes de delatar, eles possam matar. Então, tudo isso foi armação do Ministério Público? É impressionante o espaço que a imprensa deu a esse senador para falar isso, para relatar isso. Aliás, eu aprendi muito cedo na minha vida que mais importante do que as palavras são os fatos, porque palavras o vento leva. Nas palavras cabem qualquer coisa, no discurso cabe qualquer coisa, diferente dos atos. Ato feito, ato comprovado. E não há como mudar a realidade. Mas, enfim, pois foi esse partido, foi esse senador que pagou, pagou a uma advogada para fazer, para montar um projeto, um processo de impeachment que redundou na tirada do mandato da presidenta Dilma. E repito, seu presidente, ali se efetivou a primeira parte do que seria o grande golpe. O grande golpe tem ocorrido durante todo esse tempo em que eles estão no poder. E disse o senador Romero Juca, é preciso, sim, substituir a presidenta Dilma. É preciso colocar na presidência da República alguém que não recebeu nenhum voto, alguém que não foi eleito para que possa aplicar as medidas nocivas contra a população brasileira. E dito e feito, tudo isso está acontecendo, lamentavelmente, em nosso país. Aliás, Michel Temer mesmo reconhece isso, falou, se vangloriou num discurso que fez recentemente perante uma associação do setor de informática ou da química, não me lembro exatamente qual dos dois, porque ele proferiu palestra nesses dois eventos no mesmo dia, agora recentemente, quando ele disse o seguinte, que ouviu um conselho, na primeira reunião que fez do Conselho de Desenvolvimento Econômico, a primeira reunião que ele fez como presidente da República, ele teria ouvido, aliás, o Brasil em todo, ficou sabendo desse episódio, ele ouviu o seguinte conselho de Nizam Guanaz, que o presidente Temer deveria aproveitar a sua impopularidade para fazer as reformas que o Brasil precisava. E ele disse, Michel Temer, aquilo ficou na minha cabeça, é exatamente isso que eu estou fazendo, Michel Temer disse isso, como se isso fosse normal, que estava aproveitando a sua impopularidade, um presidente que tem mais de 97% de desaprovação para aprovar as maldades no Brasil. Ele disse isso, que ouviu o Conselho, guardou e estava fazendo exatamente aquilo. É lamentável, presidente, que nós estejamos vivendo momentos como esse. Mas antes de eu iniciar aqui a leitura do meu pronunciamento, desse brevíssimo balanço, eu quero levantar um outro aspecto também, dizer que o movimento que nós estamos vivendo no Brasil não é um movimento que acontece só no Brasil, é um movimento que acontece no mundo, é o tal do mercado dando as cartas, o mercado. O mercado que é o mandatário de tudo, o mercado que não pode ficar nervoso, o mercado que não pode perder nada. Quem é esse mercado? Que sistema é esse que nós vivemos onde o mercado vale mais do que um ser humano, do que um homem, do que a mulher, do que uma criança, do que um jovem? mas essa é a realidade, seu presidente. E o mercado cada vez manda mais, o mercado cada vez põe mais as cartas na mesa e dita o que deve e o que não deve ser feito no Brasil. O que aconteceu nos últimos dias na Argentina, mais de quase 500, quase meio milhão de pessoas nas ruas, nas ruas, trabalhadores e trabalhadoras, fazendo greve geral, lutando contra a reforma da Previdência na Argentina. E qual era a palavra de ordem que eles diziam? Aqui não é o Brasil. Trabalhadores e trabalhadoras argentinas lutando contra a reforma previdenciária, que infelizmente, infelizmente, foi aprovada no dia de ontem. E eles querem aprovar a reforma da Previdência no início do ano que vem, aqui no Congresso Nacional. Aliás, já marcaram até a data para a primeira votação. dia 19 de fevereiro. Só não aprovaram agora, por conta da mobilização popular, mobilização dos trabalhadores e trabalhadoras no Brasil, que tem intimidado, que tem feito com que muitos deputados federais pensem duas vezes antes de votar essa maldade contra o povo. E qual é a lógica deles? É que o Estado está falido. É que a crise econômica que nós vivemos tem que ser superada. Agora, superado por quem? O ônus da crise, eles estão jogando contra quem, senhores senadores? Contra o povo brasileiro, que não tem absolutamente nenhuma responsabilidade com o que acontece e com o que se passa no Brasil. Nenhuma responsabilidade, pois são exatamente esses. O conjunto dos servidores públicos, não os marajais. A grande maioria dos servidores e servidoras públicas, que são os responsáveis de manter a máquina do Estado funcionando, seja na atividade meio ou na atividade fim, um Estado não funciona sem uma mão de obra qualificada, pois eles estão demonizando os servidores públicos, lamentavelmente. Estão indo para cima do servidor público, mas estão indo para cima do operário, do gari, da empregada doméstica, do trabalhador, já fizeram uma reforma da Previdência, onde rasgaram a carteira de trabalho. E junto com a carteira de trabalho rasgada, eles rasgam todo o capítulo, senadores, todo o capítulo da Constituição Federal, que garante os direitos trabalhistas, como a 13º, a férias, a descanso semanal remunerado, rasgaram a Constituição sem ter mudado a letra da Constituição. Como é possível isso? Por uma razão simples, porque criaram a figura do trabalhador autônomo, o trabalhador autônomo que pode atuar em todas as áreas, em todas as áreas de serviço, de produção, pode ser empregado doméstico, pode ser vendedor de loja, pode ser motorista de ônibus, cobrador, qualquer coisa. E esse trabalhador não será mais um empregado, ele será um autônomo, um autônomo e prestará serviço. E se é autônomo e presta serviço, não tem carteira de trabalho assinada. E se não tem carteira de trabalho assinada, não tem nenhum direito trabalhista, nem mesmo aqueles previstos na Constituição brasileira. se ele quiser, ele que dê um jeito de pagar a sua própria previdência para ter um mínimo, um mínimo de proteção social. Então, veja, é a esse golpe que eu me refiro. É isso que está acontecendo no Brasil e no mundo, lamentavelmente. Então, Sr. Presidente, quero iniciar aqui o meu pronunciamento dizendo o seguinte, que em 2016, enquanto o Brasil realizava um dos maiores eventos esportivos do planeta, a Olimpíada do Rio, de janeiro, o Congresso Nacional vivia um clima de guerra e de conflagração. Os que perderam as eleições, e eu já me referi ao cidadão que foi candidato e perdeu, não aceitaram o resultado das urnas. Pautas bombas eram criadas contra a presidente Dilma. Criou-se um clima do quanto pior, melhor. Esse clima foi exatamente o que marcou o início do mandato da presidenta Dilma. Sem disposição para o diálogo, o objetivo da oposição estava traçado, desestabilizar e retirar do poder um governo legitimamente eleito. O resto da história, todos nós conhecemos, todos conhecem. E as consequências disso tudo são cada vez mais evidentes. A última delas apareceu na manchete de ontem do jornal Valor Econômico. E qual foi a manchete do jornal Valor Econômico do dia de ontem, senhores senadores? Abre aspas. Recessão jogou 5,4 milhões na pobreza extrema. Fecha aspas. E olha que o nosso querido poeta Chico Buarque já dizia a dor da gente não sai do jornal. Lamentavelmente, a dor do povo brasileiro tem saído no jornal, na capa do jornal, infelizmente. Depois de uma década de queda, a pobreza voltou a crescer no Brasil. Segundo o levantamento do Instituto de Estudos do Trabalho e Sociedade, o LETS, quase 5 milhões e meio de brasileiros vivem hoje com aproximadamente R$ 133,00 por mês, o que significa R$ 1,90 por dia. São pessoas que estão enquadradas no critério do Banco Mundial para a extrema pobreza. Os dados, esses dados do LETS, do Instituto LETS, somam-se aos dados revelados na última sexta-feira pelo IBGE, que mostrou que até o ano passado, 52,2 milhões de pessoas viviam abaixo da linha da pobreza, o equivalente a mais de 25% da população brasileira. Um quarto da população brasileira vive abaixo da linha da pobreza. Um revés muito grande, levando em conta que no período de 2004 a 2014, o Brasil retirou quase 40 milhões de pessoas da pobreza, mesmo diante de uma crise econômica iniciada no ano de 2008, como avaliam vários pesquisadores de vários institutos, inclusive do LETS. O Brasil era conhecido mundialmente pelo país que estava tirando pessoas da linha da extrema pobreza, um país que saiu do mapa da pobreza mundial, pois bem, eles voltaram, devolveram o Brasil ao mapa da pobreza. Esse mesmo levantamento, o LETS, aponta que pouco mais de 9 milhões de brasileiros foram empurrados para baixo da linha da pobreza no período de 2015 e 2016, reflexo da deteriorização do emprego e da renda. E onde estava a maioria do Congresso Nacional, uma maioria que se formou rapidamente para retirar Dilma do poder, estava aqui impedindo que o governo trabalhasse, impedindo Dilma de governar e foi exatamente isso que eles plantaram e semearam infelizmente a desgraça da maioria da nossa querida gente brasileira. Os que se encontram em uma situação de extrema pobreza cresceu de 4,1% em 2014 para 6,5% em 2016. Nos índices calculados pelo IBGE, também as desigualdades regionais têm sido acentuadas lamentavelmente porque se há uma marca no governo do presidente Lula, essa marca é o combate à pobreza e o combate a desigualdades regionais. Nunca, eu que sou do estado do Amazonas vi a zona franca ser tão privilegiada, ser tratada com tanto respeito, com tanta dedicação como foi no governo dos governos do presidente Lula e da presidenta Dilma. Quase a metade da população pobre hoje está no Nordeste, são quase 25 milhões de pessoas. Infelizmente, infelizmente, os estados com piores indicadores são exatamente Maranhão com 52,4%, o seu Maranhão, o senador João Alberto, o meu Amazonas com quase 50%, eu lamento de ter que registrar esse número, meu estado do Amazonas, o maior estado do ponto de vista territorial do país, aquele que mais preserva a sua riqueza natural, aquele estado que, sem dúvida nenhuma, é um dos mais ricos do Brasil, mas que concentra quase a metade da sua população como gente que vive na pobreza. E depois vem o estado de Alagoas com 47,4%. oportunamente, pesquisadores, os pesquisadores alertam para o fato de que o aumento da pobreza tem ocorrido exatamente no momento em que estão sendo enfraquecidas as redes sociais de proteção. É isso que Temer e todos aqueles que o apoiam estão fazendo. Estão enfraquecendo, destruindo as redes sociais de proteção ao cidadão e à cidadã. Um dos problemas apontados pelos pesquisadores é, por exemplo, a falta de reajuste esse ano para o programa Bolsa Família. Mas o problema não é só a falta de reajuste. Houve uma redução drástica nos números dos benefícios. Ainda no governo anterior, havia 13,9 milhões de famílias beneficiadas no Bolsa Família. Hoje são 12,7 milhões, ou seja, houve uma redução de 1,2 milhão e 200 mil famílias. No caso do Minha Casa Minha Vida, os pagamentos chegaram à marca dos 20 bilhões em 2015, recuaram para 7,9 bilhões em 2016 e somam apenas 1,8 bilhão de janeiro a agosto desse ano. Repito, 1,8 bilhão somente de janeiro a agosto desse ano. E veja bem, seu presidente, no mesmo período, o programa Luz para Todos teve um recuo de 79%. Luz para Todos, ou seja, são os programas que atendem os mais pobres que estão sendo cortados no país. E aqui eu ouço como um balanço positivo, senhores senadores, senador Hélio, dizer o seguinte, não, o programa do cartão reforma, ora, o programa Minha Casa Minha Vida, que em 2015 foi de 20, quase 21 bilhões de reais. Agora, nesse ano, o primeiro semestre não chegou a 1,8 bilhão de reais somente. Aí dizem, não, o programa Cartão Reforma é maravilhoso. O programa Cartão Reforma está sendo previsto, sabe quanto? Um investimento, uma provisão de somente um bilhão de reais, somente um bilhão de reais para atender em torno de 100 mil pessoas, ou seja, nada perto do corte que sofreu o Minha Casa Minha Vida. Mas não para por aí, o governo acabou com o programa Farmácia Popular, que garantia a população de baixa renda, medicamentos garantidos para hipertensão, diabetes, arma, distúrbio de natureza psiquiátrica e tantas outras. E com o congelamento dos gastos públicos para 20 anos, seu presidente, ele está retirando dinheiro da saúde, dinheiro da educação e tudo mais. Aprovou a reforma trabalhista, que não está aumentando emprego, coisa nenhuma, o povo é que está se virando, está arrumando ocupação, trabalho por conta própria, porque o que essa reforma trabalhista, e se V. Exª me conceder um minuto, eu concluo, seu presidente, e o que essa reforma trabalhista fez, foi tirar direito de quem já estava empregado, olha o que fez a Universidade de Estácio de Sá, demitiu mais de mil professores de uma só vez, porque a lei permite, agora era proibido, a lei proibia a demissão em massa, pois eles demitiram mais de mil e vão contratar de forma intermitente, por hora. As outras faculdades particulares vão fazer a mesma coisa, esse é o fruto da reforma trabalhista, e querem aprovar a reforma previdenciária, senhores, o que que é isso? O que que é isso? Então, eu lamento muito, presidente, de vir à tribuna e ter que dizer tanta coisa ruim, tanta coisa ruim que vem acontecendo contra a nossa gente, mas, fica aqui, ainda a esperança e a disposição de que 2018 seja um ano de resistência, mas de muita luta e de muitas vitórias, e de derrota desses que fizeram o golpe para entregar o Brasil e tirar os direitos da nossa gente. muito obrigada, presidente. Obrigada, Obrigada,